E hora de contar mais uma história de resgate linda, linda, linda. Pode rodar! E no Mundo Pet de hoje a gente vai conhecer não um, mas três animais que foram resgatados e foi o Daniel que resgatou eles. Daniel, conta pra gente, quem foi o primeiro, na verdade a primeira a chegar? Bom, a primeira foi a Santi. Eu tava num buffet durante uma festa, na época com a minha ex-esposa e tinha lá, assim, uns cachorrinhos dentro de uma caixa pra adoção, né? Uma cadelinha tinha dado ali, acho que três ou quatro filhotes e a gente viu, tal, na época a gente tinha um mini coelho e a gente falou, não, deixa pra lá, tal, e acabou, no primeiro momento a gente acabou não pegando aí passou outra semana, a gente tava no mesmo buffet porque a gente prestava serviço, a gente, nós dois, nós somos músicos, né? E aí a gente voltou lá na outra semana pra trabalhar e ainda tava lá, né? Aí a gente, nossa, a hora que eu olhei, eu sei aquela carinha, eu falei, não, não tem como, vamos levar, né? Aí a primeira que chegou foi a Santi. A Santi, há quanto tempo você tá com ela? A Santi tá com cinco anos. Cinco anos, já. E depois, quem que veio? Depois foi a Mel. A Mel foi, foi o seguinte, eu fui num lanche aqui perto, aqui, mais ou menos uns 600, 700 metros aqui de casa e fui lá comer um lanche e tal, de repente ela apareceu, tava lá, assim, aí eu olhei e falei, nossa, mas essa cachorra é bonita, assim, sabe? Tava limpinha e tudo, aí eu fiquei intrigado, falei, será que essa cachorra é de alguém? E eu sempre me interessa, eu vejo animal, assim, eu sempre me interessa, né? Aí acabei perguntando, o pessoal falou, não, essa cachorra já tá aqui umas duas semanas, vem todos os dias e tal. Enfim, aí eu conversando ali, de repente, na hora que eu tô pagando pra ir embora, eu escuto um barulho, né? Um mototáxi, é, um motoqueiro atropelou ela. Tadinha! Bem na hora que eu tava saindo mesmo. E aí ela tava ali na rua, assim, né, meio que em estado de choque e tal. Eu fui tentar pegar ela, assim, ela começou a se esquivar e foi se escondendo e tal. Foi quando eu falei, não, não posso deixar as cachorras aqui, né? E aí peguei ela, tentei levar numa emergência, mas não consegui, não tinha ninguém atendendo. Aí trouxe pra casa, ela aparentemente tava bem. E aí esperei amanhecer, no outro dia liguei pra veterinária, levei ela lá, graças a Deus tava tudo bem. E aí começou um processo, assim, pra tentar adotar, né? Ela começou, ela teve vários problemas de saúde, enfim. E então ela foi a segunda. A segunda. E o último é esse cara que tá aqui. Onde você encontrou o Luke? Eu vi ele passando assim, falei, nossa, cachorro bonito e tal, né? Aí eu sempre tento interagir com outros cachorros por conta dos meus cachorros também, sabe? E aí chamei ele e tal. E ele é amoroso assim, né? Sempre amoroso desse jeito, ó. Isso que a gente já chegou, ele já me cumprimentou, já me beijou, já cheirou. Vamos continuar a entrevista. E aí eu, ele veio e tal, né? Ele tava com o rabinho entre as pernas, aí eu fiz um carinho nele e ele já debruçou, assim, de vinha nele e tal. E aí eu passei, fiz um carinho e tal e continuei o passeio. E aí ele foi atrás de mim. Como é que foi a adaptação deles? Porque todo mundo que vê um animalzinho, que tá abandonado, que tá na rua, tem aquele receio. Ah, eu vou levar pra minha casa. Será que ele vai se adaptar à casa? Ou que nem no seu caso, você tinha outros animais. Como é que será que vai ser essa adaptação? Como é que foi isso pra você? Foi difícil. Foi bem difícil, assim. Ela, como ela é a primeira, ela entende que ela é a dona do território, né? Então, quando veio a Mel, a segunda, eu tive que mantê-las separadas, porque colocava no mesmo ambiente, uma já atacava a outra. Um dia eu trouxe um adestrador aqui, eu preciso dar um jeito nisso, né? E aí, com algumas interações, exercícios, assim, junto com as duas, né? Tirando a atenção de uma pra outra, elas interagindo com eles, foi muito rápido, assim, sabe? Daniel, você tava falando que pra onde você vai, você acha um jeito de levá-las. É, às vezes eu faço entrega, eu trabalho com alguns produtos também, às vezes eu vou fazer entrega, eu sempre levo um comigo, né? Pra eles saírem um pouco de dentro de casa, eu também, eu gosto de estar, sabe? As pessoas que me conhecem, eles sabem que eu gosto deles, então, às vezes eu falo, pô, você não trouxe nem um cachorro, sabe? Eu até tô acostumado, então, é uma companhia mesmo pra mim, sabe? Então, eu sempre mantenho eles muito perto, apesar de que isso acaba trazendo até uma dependência um pouco, assim, mas é porque eu sei que eles vivem pouco, né? Então, eu sempre tive isso com o meu cara, eles vivem pouco, eu quero aproveitar o máximo. Então, é isso. Daniel, não dá pra deixar de ver a tatuagem que você tem no braço, é uma homenagem a eles também? É, é, na época que eu ainda tinha um mini coelho, né, que é o Toddinho, aí aqui a Sandy e a Mel, e aí ainda não tinha o look, né? Não tinha o look, agora tem que fazer o outro look. É, vamos providenciar o look aqui em algum lugar. Bom, como vocês puderam perceber aí pelas imagens, eles já adoraram o presente. Daniel, esse aqui é um presente pra você, pra incentivar, pra parabenizar você pelos resgates, pela adoção dos seus cachorros. Obrigado, empório das rações, por contribuir aí pelo presente, e parabéns pelas adoções. Obrigado, com certeza eles vão gostar muito. Eles estão tanto que cheiro aqui. Espero que você aí de casa tenha gostado e até a próxima. Muito bem, Daniel! Beijo pra vocês todos aí, viu? Parabéns, parabéns por essa história muito legal, né?